E aí seus nerdistas, tudo bem com vocês? Bem, vamos fazer a continuação daquele vídeo que eu vou jogar com todos os aviões da Boeing no vídeo passado. Eu joguei com os aviões Boeing 747, agora vou jogar com Boeing 767. Mas nerdista, você pulou o Boeing 757, olha porque você tá jogando com Boeing 767, sabendo que tem um Boeing 757, você não está seguindo a ordem dos números 7. Cale a boca Jabiraca, olha, você sabia que depois do 767, chegou o 757, pode parecer confuso, mas a Boeing não fez o 757, o primeiro a Boeing fez o 767, o primeiro hora tá roida. E bem, criançada, me desculpa aí a enrolação, vocês estão curiosos para saber que haviam esse daqui, então vou apresentar esse daqui ao Boeing 767-200. Vou falar as informações dele durante o voo, o primeiro modelo do 767, foi lançado em 1978 e entrou em serviço em 1982 com a United Airlines. Este modelo é usado principalmente em rotas continentais, como Nova York, Los Angeles. O 767-200 geralmente é encontrado na configuração de 181 passageiros, divididos em 3 classes ou 224, divididos em 2 classes. Todos os modelos da série M-200 tem capacidade de carregar 225, devido às limitadas saídas de emergência. Uma saída de emergência adicional possibilita a acomodação de até 290 passageiros na configuração 2 mais 4 mais 2. Número de assentos, 255 comprimento, 48M, autonomia de voo, 9.400 km envergadura, 48M, tipos de motor, General Electric CF6, Pratt-Vitney JT9D, Pratt-Vitney PW4000, velocidade de cruzeiro, 870 km por hora, capacidade de carga, 81,4M3. Nossa, nerdista, nunca vi tanta coisa sobre esse avião. Você falou tanta coisa que eu não entendi nada. Será que você perdeu a cabeça? Ora, você fica falando que o avião foi fabricado em 1982, mas na descrição o avião foi fabricado em 1968. 68, você tá doido, ora que doideira, você fala tanta coisa falando que ele tem vários assentos, um moto JP4W. Sei lá, motor? Rosso, e se eu não tô entendendo mais nada, olha que doideira, você fica falando tanta coisa sobre esse tal de Boeing 767-200. Eu não sei nada sobre avião, porque eu sou bumu, olha que loucura, você tá doido, olha está brincando. Cala a boca, Jabiraca. Você não sabe de nada, ora você não sabe nem o que é um avião. Você nem sabe como é que o avião voa. Você é só uma bobalhona que não escova o dente, olha que loucura. Você fica falando um monte de coisa que o Boeing 767 é um avião. Todo mundo sabe que ele é um avião, será que você não entende, ora sua boca. Tá fedendo você, nem escova o dente, ouviu sua preguiçosa, ora que loucura. É melhor você calar a boca e sua chata deixa eu pilotar o avião, ora você fica com essa conversa doida aí e não deixa. Nem eu voltar meu Boeing 767-200. Olha que loucura, será que você não percebe, olha vai escovar o dente, vai. Beleza, já botei o trem de pouso. Agora estou pronto para pousar o meu Boeing 767-200. Agora preciso deixar o avião nas verdezas até o avião. Não suportar suportagens, o avião tem que estar nas lerdezas antes dele. Estou lá, olha que doideira. Preciso acionar os flaps das asas do avião, olha. 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 Parabéns 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 Beleza, o pouso foi horrível e o avião, ele driftou e saiu da pista, mas para ter Papai Noel pelo menos eu consegui pousar sem quebrar o avião, né pessoal? E bem criançada, agora vamos com o próximo avião, o Boeing 767-300. Ele é o mesmo avião, claro. É da família Boeing 767, só que você percebeu que ele é um pouquinho mais longo do que a versão 200. Que acabei de voar esse avião, é um pouquinho mais longo. Deu para perceber que era um pouquinho mais longo e ele é um pouquinho mais diferente. Ele tem o mesmo rosto do Boeing 767-200, mas ele é um pouquinho diferente. Mas o bom é 767.300, é diferente. Tá bom criançada e bem vamos falar as informações dele 767-300 Air Extended Range, é a versão de alcance estendido da versão menos 300. Voou pela primeira vez em 1986 e recebeu os primeiros pedidos quando o American Airlines encomendou muitas unidades em 1987. A aeronave entrou em serviço na A em 1988. Em 1995, a EVA Air usou um 767-300 Air para inaugurar a primeira rota transpacífica com o 767. Já foi operado também pela Vale, Transbrasil, Oceanaide e pela BRA. Atualmente, o B-767-300 Air é operado em Portugal pela Euroatlantic Airways e no Brasil pela Latam Airlines Brasil. 21 companhia. Quantidade Latam Airlines Brasil. 13. Latam Cargo Brasil. 3. Total. 16. Agora vocês devem estar me perguntando quantos passageiros cabem dentro de um Boeing 767-300. Os aviões do tipo Boeing 767-300 Air são principalmente usados para voos de longa distância. Os 18 ou 30 lugares da Business Class e os 35 lugares da Premium Economy Class tornam o seu voo ainda mais agradável. Qual a autonomia do Boeing 767-300? Projetado como um avião menor e mais econômico que o Boeing 747 para ser utilizado em rotas internacionais médias e longas, possui capacidade de 181 a 375 passageiros, divididos de 1 a 3 classes, com um alcance de 3,850 a 6,385 milhas náuticas, 7,130 a 11,825 quilômetros. Você caiu na evolução da bolota espacial? Essa não é isso que já estamos nos aproximando do aeroporto. Já tô vendo uma pista ali e eu preciso deixar o Boeing 767-300 nas lerdezas para eu conseguir pousar ele sem quebrar ele, porque toda vez que eu vou pousar um avião, ele sempre quebra do nada. Como os pneus são fracos, eu em... Já acionei os lápis do avião e depois quando o avião tocar no sol, eu vou acionar os spoilers das aulas do avião para conseguir pousar. 500, 400, 300, 200, 100, 50, 40, 30, 20. Bem, estou aqui mais uma vez, eu não consegui pousar o avião na pista direito, eu queria pousar reto, só que eu acabei pousando e o avião saiu voando depois de tocar o sol, aí o avião estourou e não estava suportando, aí caiu e foi para fora da pista, porque isso sempre acontece comigo. Puxa vida, que gênio do humor você é, hein? Que entretenimento revolucionário, é cada piada que eu fico... Puts, de onde é que ele tirou essa? Bem pessoal, vamos agora com o último Boeing 767 fabricado pela Boeing, isso mesmo, o Boeing 767-400, ele foi a última versão fabricada pela Boeing. Não existe Boeing 767-500, as versões só chegaram a Boeing 767-400, que foi o último avião fabricado pela Boeing, ele foi substituído pelo maior bimotor do mundo. Mas esse vídeo não é para falar sobre ele, vou falar talvez no próximo vídeo. E bem, desculpa pelos travamentos aqui, porque eu botei nos gráficos do Ultra, porque eu estava doente daquele gráfico de celular sucatão, então decidiu botar nos gráficos no máximo. Você está percebendo que está dando uma crachada aqui, né? Está travando para caramba, e meu celular é muito forte. Ainda ele tem 6 GB de RAM, está travando desse jeito esse sucatão aqui, mas deixa para lá. Eu não baixei esse avião, eu não salvei ele, porque se eu salvar esse avião na minha conta, é o seu a história na minha cara. E bem, chega de conversa sobre sucatão e crachamento, agora vamos falar as do 767. Foi lançada em 1997 com pedidos da Delta Air Lines e Continental Air Lines para substituir os velhos Lockei Delle, New Yonzing, Donnell, Douglas DC, 10 das frotas. Pedidos também foram feitos pela Kenya Airways e a Yufk, porém foram cancelados. A Kenya Airways e a Yufk preferiram converter os pedidos para a Boeing 777. O menos 400 Air, extended range, foi alongado em 6,5M do menos 300. A envergadura também aumentou em cerca de 4,3M diante dos outros 767, e também asas mais aerodinâmicas foram adicionadas ao conjunto para melhor performance e economia de combustível. É o modelo de menor alcance, embora seja o maior de todos. Número de assentos. 375 comprimento. 61M. Autonomia de voo. 10.418 km envergadura. 52M. Tipo de motor. General Electric CF6. Velocidade de cruzeiro. 851 km por hora. Introdução. 1996. SYNCRETE 500. 400. 300. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Puxa vida Que gênio do humor você é hein Que entretenimento revolucionário É cada piada que eu fico Puxa Onde é que ele tirou essa E bem pessoal Esse foi o vídeo Jogando com as variantes do Boeing 767 Espero que estejam gostado Se gostou deixe seu like E se inscreva no canal E ative o sininho Tchau